Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 10 mil dividido por 2, quanto que dá? Esse vídeo foi proposto pela Cíada Bastos. Galera, antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Nós podemos fazer esta divisão com cálculo mental, basta pensar um pouco. Dividir por 2 é pegar a metade, não é? Então, temos aqui 10 mil, 10 mil. Se você dividir por 2, vai dar quanto? Ah, professor, vai dar 5 mil, porque a metade de 10 é 5. Se eu tenho 10 mil dividido em duas partes iguais, cada parte vai valer quanto? 5 mil. Professor, mas se eu quiser fazer o algoritmo da divisão, vai dar o mesmo resultado? É para dar o mesmo resultado. Então, acompanhe. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 é igual a 10. 6 vezes 2 é igual a 12. 7 vezes 2 dá 14. 8 vezes 2 dá 16. E 9 vezes 2 dá 18. Como nós sabemos, 2 aqui é o nosso divisor. Ele me diz que eu dividirei o 10 mil em duas partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Por isso que eu comecei escrevendo aqui a tabuada do 2, ok? O 10 mil é o dividendo, o valor que será dividido em duas partes iguais. Vamos executar os passos do algoritmo. Olhamos para o 1. Como o 1 é menor do que 2, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Informa-se o número 10. Como o 10 é maior do que 2, já dá para começar. Aí a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar. Você olha para a tabuada e percebe que esse número é o 5. Porque 5 vezes 2 dá igual a 10. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevo 10 abaixo desse 10 aqui. E realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. Porque 10 tira 10, não sobra mais nada, ok? Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É um 0, professor. Então, forma-se o número 00, que é o mesmo que 0 mesmo. Então, a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá perto de 0 sem passar. Professor, uma vez 2 já passa. Então, vai ser o 0, não é? Exatamente, escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 0. E mais uma subtração fácil a gente tem aqui. Porque 0 tira 0, dá 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É um 0, né? Forma-se de novo o número 00, que é o mesmo que apenas 0. Fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá perto de 0 sem passar. Mais uma vez vai ser o 0, professor. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo bem aqui. E 0 menos 0 dá 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É outro 0. Forma-se de novo o número 00. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá perto de 0 sem passar. Professor, mais uma vez vai ser o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo 0 abaixo desse 0 aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Porque nada tira nada, né? 0 tira 0 e fica nada ainda. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, acabou a divisão. Não sobrou nada aqui. É uma divisão exata. Podemos dizer que 10 mil dividido por 2 dá 5 mil. Eu fiz a divisão utilizando o algoritmo até por uma curiosidade. Porque na prática, eu acho que ninguém praticamente ia querer fazer esse algoritmo. A pessoa simplesmente ia pensar. 10 mil dividido por 2 dá 5 mil. 10 mil dividido por 2 dá 5 mil. Ok? Se você quiser conferir, você pode até multiplicar 2 vezes 5 mil. e vai perceber que o valor realmente dá 10 mil. 2 vezes 5 mil. Faça essa multiplicação e note que o resultado será 10 mil. Como a divisão foi uma divisão exata, ou seja, não sobrou nada, basta multiplicar o divisor e o quociente. O resultado deve ser igual ao dividendo. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Nossa, professor! Deu mesmo 10 mil. Claro, como a divisão foi exata, basta multiplicar o divisor e o quociente, o resultado tem que ser igual ao dividendo. E foi, porque nós fizemos a divisão corretamente. Se você gostou, clique em gostei. Inscreva-se no canal se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você gostou desse vídeo aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí 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 E aí